Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos tratar das espécies de provas. A primeira delas é a prova documental. Bom, no mundo moderno, a gente tem uma tendência na valorização da prova documental. Só que a prova documental não é aquela do suporte escrito, mas também as gravações, CDs, material fotográfico, filmagens, material digital, o e-mail, dentre outros. A prova documental, ela é passiva. A gente tem uma divisão na doutrina sobre as provas. Elas podem ser ativas ou passivas. As provas ativas são aquelas em que o juiz não obtém o conhecimento desejado pela simples observação da prova. Ele deve extrair o conhecimento, por exemplo, a prova testemunhal, a prova pericial. A prova passiva, ela permite a extração do conhecimento por meio da simples observação do documento, seja qual for o seu suporte. Existem alguns documentos que são essenciais para a propositura da ação, e esses devem ser juntados com a petição inicial. Só que é possível que as partes juntem outros documentos a qualquer tempo, e nesse caso, a parte contrária deve ser ouvida no prazo de 15 dias. Bom, sobre a produção da prova documental, decorrem dois incidentes. O primeiro deles é o incidente da exibição de documentos. Esse incidente pressupõe a existência de uma ação em andamento, na qual, de repente, vai se tornar importante a verificação da veracidade de determinado documento que não está nos autos. No código antigo, existe a cautelar autônoma de exibição de documentos. A exibição de documentos, ela continua existindo, só que ela não possui mais a natureza cautelar. É um procedimento comum que difere desse incidente de exibição de documentos. O incidente, ele vai ser instaurado quando for requerido pela parte contrária, que não tem acesso ao documento. Ele tramita nos próprios autos, e o juiz intima a parte contrária a se manifestar em cinco dias. O réu apresenta sua defesa, e pode afirmar que o documento não está com ele, ou que ele não tem a obrigação de exibir nos termos da lei. Em sequência, o juiz determinará as provas necessárias e decidirá o incidente. Esse é o pronunciamento judicial, é uma decisão interlocutória, que ele pode definir ou não a exibição. E funciona como se fosse um mini processo. Se o documento tiver em poder de terceiro, ele não vai ser um mero incidente, mas tem a natureza de ação incidente, mas ela tramita dentro do próprio processo. O segundo incidente que decorre da produção da prova documental é a argüição de falsidade documental. Ela acontece quando uma das partes junta um documento aos autos, e a parte contrária requer que o juiz reconheça que aquele documento é falso. A argüição de falsidade documental pode ocorrer de duas formas. Primeiro, como uma questão meramente incidente, que pode ser como fundamento da defesa da parte, a parte pede a desconsideração do documento, por acreditar que ele é falso. Ou pode acontecer como questão principal. A parte requer que o juiz, além de decidir a questão de mérito, que é o objeto do pedido, também declare ou não a falsidade do documento. Nesse segundo caso, que é o incidente de falsidade documental. O suscitante vai arguir a falsidade do documento e vai requerer a sua apreciação como a questão principal, indicando os argumentos, os meios de prova, por exemplo, a perícia, os demais meios de prova. E quando recebe o incidente, o juiz pode indeferir ou, em caso de recebimento, ele vai intimar a parte contrária, que foi aquela que apresentou o documento, para impugnar o incidente em 15 dias. O juiz determinará a realização da perícia e das demais provas necessárias. A arguição de falsidade vai ser julgada no dispositivo da sentença. E, nesse momento, o juiz vai acolher ou não, examinando os demais pedidos. Bom, sobre a prova documental, é isso. Espero vocês no próximo vídeo.